Novak Djokovic venceu o seu décimo Open da Austrália. O tenista sérvio iguala assim o recorde de Rafael Nadal de 22 títulos do Grand Slam e volta a ser o número um mundial. Djokovic derrotou Stefanos Tsitsipas pelos parciais de 6-3, 7-6 e 7-6, depois de o tenista grego ter vencido os dois primeiros setas. Djokovic soma 93 títulos na carreira e 373 semanas no topo do ranking mundial.